Não perca tempo, corre pra Guigo TV pra fazer o teste grátis de 7 dias e dá uma olhada no nosso catálogo VOD e nos canais lineares. Carinha de Anjo se junta a outros títulos que já estão completos e dublados na nossa plataforma, prontos pra aquela maratona que a gente gosta. Como também a infantil, o diário de Daniela e as novelas inéditas, Vida Dupla, A Cor da Paixão, Apaixonando-me por Ramon, Antes Morta que Lixita e Coração que Mente. A gente espera por você. Até a próxima.